Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha aqui juntamente com a minha esposa Kátia Hoje pessoal, um vídeo muito bacana, muito interessante Vai tirar várias dúvidas de algumas pessoas que estão iniciando a apicultura Que tem algumas dúvidas ainda Quando passar a captura, o resgate ou até mesmo a multiplicação para uma caixa padrão Qual é o período de não passar? Qual é o período interessante de passar? Alimentar, não alimentar, intercalar a lâmina de cera, não intercalar a lâmina Então esse vídeo vai ser um vídeo bem completo, eu acredito eu Para tirar várias dúvidas, tá bom pessoal? Aqui a gente vai abrir primeiro o enxame Tem uns 20 dias que a gente não alimenta A gente gosta de alimentar em 7 em 7 dias Às vezes a gente não consegue vir no apiário Então fica esse período Aí sim, se você pula uma alimentação é 15 dias Às vezes você consegue vir, às vezes não Então a gente estava muito atarefado, muita correria E a gente não conseguiu acompanhar essa alimentação O enxame estaria bem mais desenvolvido Por quê? Lâmina de cera e alimentação Então a gente vai ver aí Se a rainha deu aquela meia parada Se ela está devagar Se ela está se desenvolvendo Estamos com uma pequena Uma pequena mesmo florada Silvestrezinha Estamos no outono, pertinho aí já do inverno Então tem um alimentozinho na natureza Que dá para o enxame ir se mantendo Daqui a pouco vem uma entre safra nossa Mas aí a gente quer ver Como que esses enxames se comportaram Estavam desenvolvendo bem E a gente vai chapar na caixa o padrão E a alimentação neles Para quê? Para chegar no inverno O enxame está bem populoso Bem equilibrado Conseguir manter a temperatura Correto? Vamos abrir ele para ver como que está Pessoal Interessante deixar o like aí Se gostar do vídeo E se inscrever também Quem não é inscrito, né? Eu gostei de um negócio já Gente Com o tempo de apicultura Você está vendo alguma coisa diferente em cima, amor? Já assim de início As abelhas bem tranquilas As abelhas bem tranquilas Outra coisa assim que você consegue ver Não, a cera bem puxada Tudo puxado certinho Branquinho Isso É um bom sinal, não é? Muito Quando você chega em cima Que você vê um branquinho Na melgueira é o quê? Ah, é bonito É mel É mel Quando você chega aqui também e vê branquinho É um desenvolvimento legal também Já no núcleo também Tá? Abelhas mais tranquilas Tá? Enxame novo Né? Uma abelha já fecundada Foi também selecionada Né? Tem bastante abelha dentro do alimentador É... O que que acontece? Eu vou fazer uma revisão nesse núcleo agora Se eu ver muita postura fechada Eu vou fazer a transferência para a caixa padrão Se eu não ver muita postura fechada Vou dar uma alimentada E na próxima Na... Daqui Sete dias Ou quinze dias, né? Dou duas alimentadas Vai ter muita abelha para nascer E eu passo para a caixa padrão Tá? Porque pessoal Aqui Se não tiver tanta postura Para nascer Tiver mais larva Ovo E o enxame desenvolvendo Eles conseguem controlar melhor Se a temperatura Alimentação E tudo mais Então eu prefiro deixar Mais quieto Se eu ver uma quantidade de abelha legal A gente faz essa transferência Pelo que eu estou vendo no próximo quadro ali Já está bem bacana Bastante alimento Estocado Isso é interessante Porque tem dias que a gente não alimenta Então ela não precisou de usar esse alimento Ela coletou na natureza E olha que maravilha Abelha para nascer E já tem abelha nascendo também Então isso É importante Tá? Ó Que maravilha Bastante postura Isso é legal Né? Você lembra que a gente Eu intercalei uma lâmina de cera É no manejo passado Na revisão passada Então ó Que maravilha Tá cheio de lava Né? É Elas tinham começado a puxar também Né? Eu acho que tinha um pouquinho de lava A gente fez a intercalação Na última vez Então tá muito bacana Bacana mesmo Vamos ver esse último quadro Muito bacana Bastante pólen E bastante abelha também Então pessoal Tem bastante abelha Os quadros estão sendo todos trabalhados O que que eu vou fazer? Ó Vou pegar esse núcleo Vou colocar ele aqui Tá? Às vezes as pessoas falam Ah Juliano O enxame Entrou lá na O enxame Capturei ele Quanto tempo Pra me passar pra caixa E tal Pessoal Isso vai depender No período Né? E o enxame também Cada período O enxame vai desenvolver De uma forma E cada período De florada também Ó Eu vou colocar aqui Na sequência Tá pessoal? Vou obedecer Essa sequência Eu não vou intercalar Lâmina de cera agora Tem material Pra elas trabalharem Aqui Aí O que que acontece Agora? Eu vou estimular Elas Vou estimular Elas fazer o que? Puxar Aquelas duas Lâmina de cera E tirar o alimento Que tá nesse isovelo Aqui E a rainha Colocar postura Também Então por isso Que a gente vai fazer Essa transferência Agora Tem bastante Abelha Né? Essas abelhas São muito Tranquilas Abelhas tranquilas O enxame Tá Tá um pouquinho Menor também Lógico Né? São abelhas Tranquilas O enxame Tá desenvolvendo Bem O enxame novo Né? Que a gente fez Com A gente fez Com três quadros Não vou Intercalar A lâmina de cera Agora não O espaço Do alimentador Inclusive Vou deixar Só uma lâmina De cera Para as abelhas Trabalharem Tá? Ó Pronto Isso aqui Ó Tem uma dica Que eu gosto De dar Essa dica As vezes Eu coloco Embaixo aqui É interessante Mas só que eu vou Colocar aqui Hoje Tá um Porque menos abelha Ó Você vai sacudir Vai sacudir E não vai tirar O núcleo A gente vai sacudir Deixar quieto O núcleo Sacode E deixa quieto Pra que pessoal? Na hora que a rainha Cair Não tem espaço Para ela sair Ela já cai Dentro dos quadros Né? Aquele alvoroço Talvez de abelha Que avô De novo Pronto Ó Outra abelha Cinco abelhas Duas Três Né? E olha o tanto De abelha Já Nesse enxame Porque são abelhas Mais tranquilo Por isso que a gente Não viu tanta Movimentação ali Na hora que a gente Estava manejando Os quadros Essas são bookfest Tá pessoal? É uma bookfest Ela já é cruzada Já com Com africanizada Né? É uma F1 Já Por isso que a abelha É mais tranquila Desenvolvendo bem Puxando cera Tá perto Pra vocês ouvirem O barulho delas Parece que nem tem abelha Mas tá um barulhão Barulhão Aqui vamos colocar 700ml Estimula a puxada De cera Estimula o enxame Em geral Aqui agora A gente Eu quero procurar Assim Dar uma atenção Agora Fazer o máximo Pra entrar Com alimentação Nesse enxame Pra ele desenvolver Rápido Até o inverno Tá? Então a gente Vai colocar Uma Uma Redução Aqui Ó Eu vou deixar Só o espaço Mesmo Da entrada Das abelhas Lá Tá pessoal? Por enquanto Ó Tá? É uma espuminha Muito prática Uma espuminha Prática Inclusive Pra questão De temperatura Mesmo Sempre lembrar De deixar o ovado Do lado Que tá as crias Isso aí Bem lembrado Tá vendo? Agora o enxame Ele vai se alojar Aí Vai se organizar Hoje Eu não intercalei Lâmina de cera Porque eu vou deixar O enxame Ele se sentir Em casa Hoje Na próxima vez Se ela puxar Naquela primeira cera Na próxima revisão Aí eu já intercalo Eu intercalo Aquela lâmina de cera ali A rainha tá trabalhando bem Larva Ovo Tá tudo ok Então Então a gente Então a gente entrou Com um pouquinho De alimentação Tem um alimentozinho Vindo também Da natureza E agora A gente vai dar Um gás a mais Pra esse enxame Já desenvolver Melhor Né Lógico Que você entrando Com alimentação Em lâmina de cera Vai tá tudo novo Né E aí a gente Vai tá mostrando Também O resultado Aí Até a florada Tá bom Eu indico pessoal Passar o inverno Com o enxame É Com bastante estoque De alimento Tá É Porque as vezes Você pega um frio Mais rigoroso Se você tem Pólen e mel Dentro da colmeia O enxame Passa mais tranquilo As abelhas Não sofrem tanto A não ser que Você vai colocar Muita alimentação Aí você pode sim Tirar aqueles favos Às vezes Tem gente que troca O favo Na Você tem uma florada Aí no mês de Março Abril Uma florada mais Uma florada Predominante mesmo Aí você troca Começa a trocar os favos Às vezes Um exemplo Logo depois Você colhe o mel Ou faz multiplicação Né Às vezes a gente faz Troca de favo Na multiplicação Aí depois Quando eu tô Desenvolvendo aquele enxame Eu vou tirando os favos Ali De acordo com o enxame Vai crescendo Então isso depende Muito De cada região Temperatura Tá Porque aqui até o mês De maio Agora Eu consigo desenvolver Bem O enxame Né Então se eu alimento Aí faço Quatro alimentação Cinco alimentação O enxame O enxame De deixar os comentários Que a gente vai Tirar as dúvidas Junto aí Tá bom Sucesso a todos É Tamo junto Fiquem com Deus E aí Obrigado.